Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos hoje decorar alguns pronomes positivos em russo? Vamos? Давайте! Primeiro, pronomes positivos, elas vão ficar sempre conforme com o gênero do substantivo. Por exemplo, na primeira... Ou seja, pronomes positivos em russo funcionam igual em português, meu, minha, apenas nós temos gênero neutro. Dom, casa, em russo tem gênero masculino, dom, por isso eu coloco moi, dom. Quartira, já é feminino, maia, é a maia, quartira. Acno, que é janela, em russo tem gênero neutro. Acno, maio, é... Agora plural, por exemplo, okna, as janelas, nós vamos colocar maii. Eta, maii, okna. Prontinho! Por hoje é isso, vamos decorar tudo isso, dúvidas, perguntas, estou online. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.